Olá, estamos começando o programa TCM Notícias, você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios para aproximar cada vez mais você, telespectador, dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, para que você conheça como funciona o TCM. E nós estamos mostrando reportagens, mostrando também entrevistas do 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro, que aconteceu aqui em Goiânia nos dias 13 e 14 de junho. O 6º Congresso é uma realização do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, FADISP, Sociedade Paulista de Direito Financeiro, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Academia Sul-Mato Grossense de Direito Público, UIRB, Instituto Rui Barbosa, Tribunal de Contas de Discutir a Aplicação do Direito Financeiro na Administração Pública para a Contribuição do Desenvolvimento do País, Debater Crescimento Econômico Justo, Equilibrado e Eficiente, que são assuntos que não estão distantes do seu dia a dia, telespectador, onde quer que você esteja, seja num pequeno município ou na capital, aqui em Goiânia. Quando envolve recurso financeiro, a gente diz que é aquilo que você contribui no dia a dia e é direito seu saber o que está acontecendo e também exigir cada vez mais administrações mais competentes e responsáveis. Aqui no nosso programa TCM Notícias dessa semana, nós estamos recebendo o juiz federal, professor da UFG e doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, Leonardo Buíça. É um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa TCM Notícias. O prazer é meu, Lopes. Para discutir assuntos extremamente importantes que influenciam no dia a dia do cidadão, da população. O senhor aqui nesse evento falou sobre gasto público, vilão ou herói da gestão responsável? Qual é, se é vilão ou herói, o gasto público? É uma análise da relação despesa e políticas públicas. Qual é, de fato, o gasto público? Vilão ou herói? É uma boa pergunta, Lopes. Na verdade, o que a gente trabalhou foi o seguinte. Estamos vendo é que, nos últimos tempos, o gasto público veio a ser uma preferência, uma referência no direito financeiro. Nós temos aí na academia muita gente estudando a despesa pública. Há alguns momentos havia uma discussão, a gente conseguia manter a sustentabilidade fiscal com receita, com aumento de receita. Depois, um equilíbrio através da lei de diretrizes orçamentárias. Mas, hoje, com o advento de que a receita não tem jeito de crescer, porque a atividade econômica está baixa. E a lei de diretrizes orçamentárias, a meta fiscal não está sendo cumprida. A ideia de se ter um controle sobre o gasto. E aí vem aquela discussão, até polarizada, que nós temos hoje no país. Isso é ruim, isso é bom. Por isso que o nome do que eu falei, gasto é vilão ou herói? Na verdade, não é nenhum nem outro. Ele, ao mesmo tempo que ele pode ser vilão, que é o mau gasto, uma má gestão, uma corrupção, tanto no gasto corrente, que é aquele gasto para manter o serviço funcionando, quanto no gasto de capital, que é o investimento, que é a obra pública, pode ser vilão. E ele pode ser também um herói. Porque a gente sempre fala assim, Ah, mas o gasto corrente cresceu muito. Como se isso fosse ruim. O gasto corrente é água, luz, telefone, servidor. Mas isso não é ruim em si. É ruim quando você tem um gasto grande e o serviço é ruim. Mas, às vezes, a pessoa, a mesma pessoa que fala assim, olha, o gasto corrente subiu demais. É a mesma pessoa que está querendo educação. E a educação, fundamentalmente, é gasto corrente. É você manter a água, a luz, telefone, professor, pagar tudo. Que não é vilão quando é bem feita. Não é vilão quando é bem feita. Quando tem um resultado. Quando tem um resultado. Então, as políticas públicas demandam gastos. Precisam de gastos. E, às vezes, a gente precisa ter o controle do gasto para ela ter efetividade. Quando são bons são investimentos, não são gastos. É, é o que a gente chama de investimento. Tecnicamente, a gente chama de investimento o gasto de capital. Que é fazer obra pública. Que é pagar, amortizar a dívida. Que é comprar material, máquina. Isso, tecnicamente, seria o investimento. Mas, realmente, do ponto de vista social, você, ao ter uma boa despesa, e aí ele passa a ser herói, uma boa despesa de corrente, você vai manter o posto de saúde funcionando. Você vai manter a escola funcionando, a creche funcionando. Você vai chegar lá e a delegacia da polícia vai te atender. Você vai ter uma efetividade no serviço público. Porque o serviço público, ele é mantido pelo gasto. Então, tem que ser um bom gasto. Todos nós mantemos. E é uma qualidade de vida. Eu acho que, no fundo, no final de todo o processo, é a busca da qualidade de vida do cidadão. Exatamente. E é isso, é o que se procura. Doutor Leonardo Buíça, juiz federal, professor da UFG, doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário, pela USP. Participando deste sexto congresso de direito financeiro, promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios, e também por outras entidades, como eu disse aí, na abertura do nosso programa. Num país tão diferente como o Brasil. Você tem um Sudeste que tem uma qualidade de vida diferenciada. Infelizmente, você tem um Nordeste, Norte, que é uma outra realidade. Como compor isso, um país tão grande, nessa situação? Então, isso, o legislador constituinte, na Constituição de 88, já fez essa previsão. Nós temos o que a gente chama de federalismo cooperativo, em que um coopera com o outro. Que é o dinheiro que é distribuído, por exemplo, do imposto de renda, do IPI, que vai para os fundos. Fundo de participação do Estado, fundo de participação do município. Então, de repente, o dinheiro que sai de São Paulo vai para o Norte e Nordeste, nessa perspectiva. Agora, nós precisamos avançar mais. Isso está funcionando? Ou não funciona a contento? Não funciona a contento. Vou explicar por quê. Olha só. Porque toda vez que se dá, hoje nós falamos sobre isso também, uma renúncia de receita, que é um gasto indireto, que deixa de arrecadar, vai dar impacto nessas políticas também de desenvolvimento regional. Exemplo. O IPI. Boa parte do IPI é distribuído para o FPE e para o FPM. Quando o governo dá incentivo fiscal de IPI, ou seja, não cobra o IPI de determinada indústria, vai diminuir o FPE e o FPM. Foi o que aconteceu nos últimos dez anos. E aí, o que acontece? Os estados e os municípios menos ricos, mais pobres da federação, são os mais prejudicados. Quando o governo federal cria imposto para ele só? Exatamente. Era outro problema que eu ia te comentar. Por exemplo, no que tange às contribuições sociais, que hoje são essas contribuições, que na verdade são contribuições sobre o lucro, PIS, COFINS. Fica tudo na mão do governo central. E aí, o que acontece? Não há distribuição. E eles acabam sendo, grosso modo, impostos disfarçados, porque incidem sobre o lucro, incidem sobre o faturamento, sobre a receita da empresa. E fica todo o dinheiro para o governo central, para a seguridade do governo central. Então, não há distribuição. Nós temos a distribuição de contribuição hoje praticamente só da CID. a CID distribui para os estados e municípios. O resto, não. Então, você acaba tendo o quê? Uma concentração de renda, o que atrapalha um dos objetivos do Brasil, que é um desenvolvimento nacional com diminuição das desigualdades regionais. Está na Constituição. Por isso que se discute tanto a necessidade de um pacto federativo. Sim. Que é mexer nesse sistema, tirar um pouco dessa concentração financeira que tem na União. Exatamente. O senhor é a favor? Sim, plenamente. Eu acho que é importante mexer no sistema tributário, que ele seja mais otimizado para a atividade econômica. Então, hoje nós temos na tributação sobre o consumo, tributos federais, estaduais e municipais. Mas, ao mesmo tempo, fazer com que esse dinheiro arrecadado do consumo, da renda, da patrimônio, que são os três grandes signos, eles possam ser pulverizados pelos estados e municípios. E, ao lado disso, ter gastos setoriais, educação, saúde, segurança e gastos de desenvolvimento, de diminuição das desigualdades. Nós precisamos fazer com que alguns estados da federação, que estão bem atrás, se aproximem de estados que são mais desenvolvidos, do sul, do sudeste. Esses estados que são menos desenvolvidos criaram mecanismos para atrair a industrialização. Nós temos aqui em Goiás, que é muito forte sobre isso. Existe um... Há um momento em que precisa se rediscutir melhor essa... Não tendo essa receita, essa isenção de impostos. Como o senhor vê esse momento que nós estamos vivendo, onde falta recurso, realmente o recurso é pequeno, mas também existem essas isenções que acontecem. Como se discutir isso? O senhor foi muito perspicaz, porque, na verdade, com a falta de uma política nacional, quem deveria fazer uma política nacional de desenvolvimento é a União. Como não há uma política, isso há décadas, uma política nacional de diminuição das desigualdades regionais, há algumas medidas, mas não há uma política de industrialização, de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Aí ficou cada um por si. Os estados começaram a dar esses incentivos fiscais. têm um lado ruim, que é a renúncia da receita, faz com que a receita seja menor e impacta no gasto, impacta no investimento, etc. Por outro lado, não há como negar que essas renúncias atraíram atividade econômica para Goiás, para Mato Grosso, para Bahia e mudaram o eixo de desenvolvimento do Brasil. Nesse lado, ela foi uma política vitoriosa. Nós precisamos chegar, então, me parece, num momento de convergência. Nós não podemos perder tanta renúncia como Estado, principalmente porque é quem tem capacidade para contribuir, que são grandes indústrias, e, ao mesmo tempo, temos que manter a atividade econômica firme. Então, é necessário rediscutir o tamanho do Estado, o pacto federativo, para ver se, efetivamente, a gente diminui essas desigualdades. O senhor julga que uma reforma tributária é tão importante ou tem que ser feita logo depois da reforma da Previdência? Nós estamos nessa discussão ampla e nós estamos gravando o nosso programa dia 14 de junho. Muita coisa está acontecendo no país com relação à reforma da Previdência. O Congresso Nacional está discutindo. Talvez essa entrevista vá um pouco mais além desses dias de discussão, mas, sem dúvida alguma, o senhor entende que é necessário. Passar a reforma da Previdência, mas, logo em seguida, o Brasil discutir uma reforma tributária? Sim, sim. Eu acho que é importante. Nós já fizemos isso, mas, de maneira mais tímida, no ano de 2003, no primeiro ano do presidente Lula, houve a reforma da Previdência com a emenda 41, porque teve a primeira emenda, que é a emenda constitucional número 19, que foi da época do presidente Fernando Henrique, depois essa emenda constitucional 41. é a reforma da Previdência da época do presidente Lula. E veio a emenda 42, que era uma reforma tributária também. Só que ela ia prosseguir. Ia ser uma em 2002, outra em 2003, outra em 2004 e outra em 2005. Sabe o que aconteceu? Em 2004, já não votou a segunda etapa, porque era antes de eleição municipal. Em 2005, que ia votar, também não votou porque começou a CPI do mensalão do Correio. Então, as situações políticas atropelaram essa reforma, que era a reforma que iria cuidar de uma coisa muito sensível para o bolso de todo mundo, que é a tributação do consumo. O fato da gente comprar uma mercadoria e ter que pagar imposto para a União, para o Estado, e às vezes até para o município, porque o ISS está pregado ali naquela mercadoria, porque toda empresa tem um prestador de serviço. O governo Dilma também se tentou fazer uma reforma também, eu acompanhei de perto esse processo, o ex-deputado federal Sandro Mabel foi o relator da reforma tributária que não avançou durante dois anos muitas discussões, mas infelizmente também nós deixamos passar esse processo e infelizmente hoje o que nós temos é imposto em cima de imposto. A cadeia nossa, ela é uma cadeia de o cidadão pagar imposto atrás de imposto em tudo quanto é tipo de mercadoria, acumulados, acumulado, imposto acumulado que infelizmente a gente não consegue racionalizar isso aí. Doutor, o Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive o parceiro deste evento que propõe essa discussão, tem feito um trabalho de orientar os municípios a errar menos, fazendo cursos, dando palestras, indo até as cidades, qualificando, discutindo orçamento, discutindo leis, LDO, fazendo com que o gestor seja mais qualificado. O senhor entende que este é o caminho que nós precisamos também, lá na ponta, qualificar o gestor? Sim, eu entendo que um dos papéis do controle de contas, do controle externo, como é o Tribunal de Contas, é menos punir e mais orientar, orientar e qualificar para que tenha bons gestores. Na verdade, a punição é a última solução, é uma excepcionalidade, não a regra. A regra é que as pessoas possam ter uma boa gestão, mesmo porque é no município que as pessoas vivem, as pessoas vivem na cidade, ali as pessoas podem controlar melhor, fazer o controle diário e o controle político na época eleitoral, de se avaliar bem ou mal aquele gestor. Então, acho que o Tribunal está coberto e razão. O treinamento do gestor para que haja uma boa governança, para que haja um controle nas contas públicas e, ao mesmo tempo, a implementação de políticas públicas. Uma coisa não retira a outra. Você pode fazer uma boa gestão e, com a boa gestão, fazer políticas até avançar em políticas públicas. E é isso que o cidadão espera, né? A eficiência da gestão pública, que o dinheiro dele seja muito bem aplicado. Nós gostaríamos de agradecer, estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias, ao juiz federal, professor da UFG, doutor em direito econômico, financeiro e tributário pela USP, Leonardo Buissa, que falou no 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro. Muito obrigado, senhor, por participar aqui do nosso programa TCM Notícias. Um prazer. Olha, na próxima semana nós estaremos de volta com mais informações aqui para você, aproximando cada vez mais o TCM do cidadão. Como eu sempre tenho dito, você que banca as contas de todos os poderes e nós temos que trabalhar cada vez melhor para o cidadão. Na próxima semana, como eu disse, fique aqui com nossos contatos do TCM para que você dê a sua sugestão, faça a sua reclamação. Estamos aqui prontos para lhe atender. Até o próximo programa, um grande abraço.